Foi um jogo que fizemos um primeiro tempo muito ruim. O professor Renato conversou conosco no intervalo ali e conseguimos fazer um grande segundo tempo, jogar e sufocar a equipe adversária, a equipe do São Paulo, aqui dentro da casa deles. Infelizmente, não conseguimos concluir em gol as nossas finalizações, mas vamos ficar em mente com esse segundo tempo aí, porque foi um segundo tempo de alto nível e se a gente continuar a jogar assim, igual esse segundo tempo, a gente vai ter muito êxito no campeonato. Vocês chegam a pensar dentro de campo em falta de sorte, Reinaldo? Eu creio que tem um pouco também, mas a gente precisa caprichar mais. Eu, todos ali que tenho a oportunidade de dar um passe, de fazer uma finalização, isso sabemos que precisamos melhorar essa nossa pontaria e vamos trabalhar ainda mais para melhorar. Então, é um pouco de falta de sorte também, mas também a gente tem que estar fazendo os gols, porque é bola que dá para fazer os gols e, infelizmente, não estamos conseguindo. Mas foi um segundo tempo de alto nível, sufocando a equipe do São Paulo aqui dentro da casa deles. Por um detalhe, as finalizações não conseguimos fazer o gol de empate. Se a gente faz o gol de empate, eu tenho certeza que a gente ia buscar virar. É uma situação terrível a nossa, a gente sabe disso, mas acho que a forma como o time se comportou no segundo tempo, a gente dominou o jogo e a gente precisa continuar caminhando de forma correta, trabalhando, tentando conseguir o resultado, jogando para frente, com organização. Acho que no segundo tempo foi uma esperança, realmente a gente conseguiu dominar o São Paulo aqui dentro. A gente tem que jogar assim todo jogo. Domingo a gente já tem mais uma batalha e, cara, não tem outra resposta a não ser trabalhar e com seriedade. O Grêmio é um dos tantos resultados. Nessa situação há muito tempo, o torcedor tem medo e imagino que isso entre também no vestiário. Entendi. Quando o time como o Grêmio, o time grande como o Grêmio, fica nessa situação há muito tempo, no Z4 do Campeonato Brasileiro, o torcedor fica preocupado. Como é que vocês veem isso, passar tanto tempo no Z4, como é que isso entra no vestiário para vocês? Bom, a gente está em um grande clube, a gente sabe disso e, cara, acho que a gente precisa ter cabeça forte. Se você está no Grêmio, você precisa ter a consciência de que você está em um clube grande, a gente não quer estar nessa situação, mas é tirar força de onde não tem para que a gente saia dessa situação. É batalha a batalha, jogo a jogo, domingo a gente precisa ganhar o jogo. Acho que a gente não pode ficar pensando muito nisso, tem que pensar jogo a jogo. A gente sabe da situação, mas, cara, a gente está em um clube grande e acho que a gente precisa botar na nossa cara e já construí os treinamentos para domingo conseguir a vitória. Mas por que a postura foi tão diferente? Você disse, olha, tem que jogar como jogou o segundo tempo, mas dada a situação que o Grêmio vive no Campeonato Brasileiro, por que o Grêmio não entrou com aquela disposição, aquela pegada, desde o início, independentemente dos nomes em campo? Eu acho que a gente começou muito recuado, a gente trouxe São Paulo para o nosso campo, a gente não estava conseguindo encaixar a história dele com os zagueiros e aí os zagueiros estavam mantendo espaço. Enfim, eu acho que é a questão mais da organização ali que a gente não conseguiu encontrar uma forma de solucionar, como o São Paulo estava indo para o nosso campo, mas eu acho que foi questão isso, cara. Eu acho que não é questão da postura, sabe? Eu acho que foram detalhes ali no campo que a gente não conseguiu encaixar, o São Paulo veio para cima, eu acho que depois que o São Paulo faz o gol, o jogo fica equilibrado, então acho que a gente precisa jogar como a gente jogou o segundo tempo. Foi mais méritos do São Paulo nesse início de jogo ou uma estratégia com o Grêmio? Não, vamos esperar porque era início de jogo, em casa eles vão querer avançar bastante. Então, como é que foi essa questão? Foi estratégia ou mesmo estratégia? Cara, são dois times grandes, o São Paulo é um excelente time, a gente está jogando no Morumbi, eles têm atributos importantes, eles têm qualidades, a gente conseguiu defender, mas só que o gol ali foi um detalhe, cara, futebol é detalhe, o professor fala muito isso, e são dois times grandes, foi detalhe, conseguiu achar o gol ali, mas eu acho que o São Paulo teve mérito, a gente também teve mérito, o jogo foi 1x0, a gente poderia ter ganho o jogo no segundo tempo, enfim, mas eu não ficaria se lamentando, acho que domingo já tem outra batalha, a gente vai para construir ela. Mesmo fora do banco de reservas, no intervalo principalmente, teve alguma participação do Renato na volta de vocês para a segunda etapa, que foi completamente diferente da primeira? Com certeza, o professor falou com a gente no intervalo, a gente conseguiu mudar o segundo tempo, e quase que a gente consegue ganhar o jogo, infelizmente não conseguimos, mas acho que ia levantar a cabeça que o domingo tem mais. Sim, é chato, é difícil falar nesse momento, uno está chateado, com vergonha, com um montão de coisas, acho que fizemos um grande segundo tempo, mas não conseguimos aproveitar as situações que tivemos, acho que tivemos um grande segundo tempo, como você falou, mas o primeiro tempo, lamentablemente, não podemos fazer um bom jogo, e nada, agora temos que pensar no próximo jogo, no próximo, com vitória, ganhar ali com nossa gente, não com nossa casa, mas com nossa gente, e precisamos dele, é um momento difícil para a equipe, é um momento em que temos que unirnos, temos que ir no próximo jogo, uma final para nós, cada jogo vai ser assim até o final, e, bom, para ganhar o próximo jogo, que é o mais importante, o próximo. Dois tempos distintos, né, Marquezine? O que mudou tanto na equipe na segunda etapa para essa boa atuação depois? Ah, porque aí Renato falou, a verdade fiz um falo bem aí entre tiempos, e, bom, a verdade que, não sei, sinceramente, o equipe está, trata de dar o melhor, não estamos aproveitando por aí a situação de gol que nos generamos, e, nada, foi isso, acho que nos faltou condutência no golo, o equipe está fazendo um esforço, estamos correndo todo mundo, e, por aí, não temos a sorte que a bola bate no palo, que o goleiro faça uma boa defensa, e, nada, temos que seguir trabalhando, virar a página e saber que deu um momento difícil, mas que trabalha mais que nunca, e revertir essa situação no próximo jogo, próximo jogo a ganhar com nossa gente, precisamos, como falei recién deles, e, nada, estar junto daqui a final, de que a gente segue um momento difícil falar, mas espero que a gente sepa que nós vamos deixar tudo por eles.